Fala galera, ligado na Tática Didática, me chamo Gabriel Xavier e hoje nós vamos analisar a vitória do Fortaleza pelo placar de 1x0 diante do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Bem, antes de nós começarmos, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no canal do Tática Didática. Além disso, seja membro, dá uma força aí, deixa seu like, se inscreve no canal. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, bora pra análise. Roda a vinheta. Então, nós temos aqui, exatamente, a escalação do Fortaleza diante do Corinthians. Nós temos um 4-3-3. Esse 4-3-3 variava muito para um 4-4-2. Muitas vezes, ali, você fazia duas linhas de 4 para garantir compactação. Você isolava o Robson e o Romarinho. Muitas vezes, o Moisés fazia a meia esquerda. Ele rende mais para o lado esquerdo. Então, você tinha o Fernando Miguel. O Brits, com o lateral, se firmou muito bem nessa posição, o Brits, realmente. O Sebadius, substituindo o Benevenuto, que está suspenso. O Tite, que também está jogando muito bem, voltou muito bem depois da sequência de descanso e tudo mais. O Juninho Capixaba, também voltou depois de estar suspenso contra o Fluminense, fazendo boas partidas e tudo mais. Hércules também fazendo aqui a proteção, mas eu acho que ele estava um pouco mais... De fato, ele estava um pouco mais recuado, mas ele é um jogador que tem qualidades ofensivas bem vistas. Ele é um jogador que tem uma boa projeção para o campo de ataque. E o Ronald e o Lucas Sacha ajudam também na proteção. O time, de certa forma, foi bem consistente defensivamente no primeiro tempo. Você tinha aqui o Robson também no ataque, o Moisés pela esquerda e o Romarinho pela direita. Então, o time não teve grandes... teve mudanças por causa das suspensões, claro. Mas também não teve mudanças fora disso. Teve essas mudanças em decorrência de obrigatoriedades. O Corinthians veio com a sua proposta aqui de poupar os jogadores para a Copa do Brasil no meio de semana contra o Fluminense. E o que acontece é que veio com o Cássio. Aqui você tem o Bruno Mendes jogando de lateral. Aqui o Robson Bambu. O Robert. O Lucas Piton também. Ramiro. O Horstovera, também um jogador que tem um bom passe e tudo mais, jogador de linhas. Juliano. São jogadores que fazem muita triangulação. O meio de campo do Corinthians é um meio mais construtor. Mas não foi tão eficiente na questão de atacar o adversário no primeiro tempo também. Tentou soltar mais um segundo, mas também o Fortaleza foi mais eficiente ao conseguir marcar o gol. E o ataque também foi totalmente reserva aqui. Só não o Roger Guedes, claro. Jogando como centroavante, eu acho que ele não rende tanto. Ele tem rendido mais na posição de ponta esquerda. Aqui pela esquerda é onde está o Mosquito. O Mosquito jogou pela esquerda. Mas acho que ele rende mais pela direita. O Matos Vittal não foi bem na partida. Não achei que ele fez uma boa partida. Foi muito bem anulado pelo Lucas Sacha. E nós temos também alguns jogadores fazendo papéis táticos muito interessantes. O Roger Guedes fazendo função de centroavante, o Mosquito aqui pela esquerda também foi vocacionado. Também é vale destacar isso. Os dois times se respeitaram muito no primeiro tempo. E no segundo tempo, os espaços que tiveram, o Fortaleza foi mais eficiente. De certa forma, eu poderia resumir dessa forma. Mas vamos lá a alguns conceitos táticos que puderam ser extraídos nesse jogo. Primeiro, deixa eu só tirar aqui minha câmera aqui. Vou botar para esse lado aqui. Certo? Deixa eu diminuir aqui. Vamos ir para cá. Pronto. Pronto. E câmera. Então, você tem aqui que o Fortaleza marcava em 4-4-2. Como eu disse, não era um 4-3-3, era um 4-4-2. E o que acontece é que essa compactação ajudava a reduzir os espaços do Corinthians. E exatamente quando o Corinthians tinha a posse de bola nesse lado esquerdo, dificultava a inversão de jogada. Porque a amplitude era muito grande. E a compactação também era muito grande. Isso fazia com que o time não tinha opções de passe. Inclusive, você percebe aqui o Roger Guedes, dando a opção aqui, desse lado aqui. Exatamente por isso. Porque ele procura a opção de passe para conseguir se encontrar. Encontrar ali o companheiro para fazer o toque de bola. Mas o Corinthians... Tanto o Corinthians como o Fortaleza não conseguiram fazer isso muito bem no primeiro tempo. Tanto que foram poucas imagens que eu consegui extrair. De forma geral na partida. Um jogo bem simples, de certa forma. Mas o desenho defensivo, vocês podem ver aqui. O 4-4-2, o desenho defensivo. O Sacha bem aqui, o Hércules aqui, o Ronald. O Moisés aqui pelo lado esquerdo, como eu falei. Romarinho e Robson. Então... E o Corinthians... Em compensação, o Corinthians conseguia marcar bem. Conseguia marcar bem. Você percebe que o Romarinho, que está com a bola, ele não conseguia passar pela marcação. Por quê? Porque se ele cortasse para cá, pelo lado esquerdo, tinha a cobertura de marcação desse jogador bem aqui do Corinthians. E se ele passasse pelo lado direito, tinha a cobertura desse jogador para cá. Então, ele não tinha opção. O que acontecia é que a cobertura de marcação era muito bem feita pelo time do Corinthians. Os volantes faziam muito bem isso. Tanto você tinha o Fausto Vera, como também... Me fugiu outro nome, né? O outro volante do Corinthians, né? Era o Ramiro, né? Exatamente. Vou ter aqui para me recordar. Faziam bem essa cobertura para conseguir fazer. E também aqui, claro, o Matheus Vital também refazia a recomposição, né? Isso também tem que ser destacado. É muito importante um fator extra também que tem que ser bem ressaltado. Os volantes e a recomposição do ponto. Também é importante ser destacado. E para isso, o Fausto Vera precisava de quê? Precisava da movimentação de jogadores de lado. O Brits, por exemplo, aqui, ele não dá opção nenhuma. Ele não dá opção qualquer aqui, né? Ele estava contendo muito o avanço do Matheus Vital nesse momento. E o que acontecia é que o Corinthians não conseguia atacar. Mas também o Fortaleza mal agredia, né? Se o Brits infiltrasse aqui e puxasse a marcação de um desses jogadores, ia liberar espaço para, por exemplo, o Romário conseguir um brilho mais efetivo. Isso poderia ser mais interessante para o time do Fortaleza. Né? E aí o Fortaleza, no segundo tempo, voltou com essa proposta. Por exemplo, você percebeu que o Capixaba atacando em profundidade, né? Profundidade de uma faixa de um campo para a outra, para quebrar o bloco de marcação e fazer com que o espaço aqui seja mais gerado na amplitude, seja mais aberto, né? E aí permitiu uma inversão de jogada, permitiu que o time consiga atacar. Então permitiu que o time consiga inverter a jogada e ter opções de atacar aquele espaço e gerar chances de gol. O Fortaleza tentou fazer isso de várias formas. E foi efetivo, foi premiado, né? Após a disputa aqui, não está muito boa a imagem aqui exatamente, mas dá para perceber que o que o Robson disputa aqui é a segunda bola, me parece o Robson bambu. Certo? O xará dele, né? E o que acontece é que ele ganha a segunda bola, o Moisés também é muito esperto, porque ele avança, ataca o espaço, né? Exatamente. E o que acontece é que o Robson também é inteligente, porque ele ganha a segunda bola e já se projeta. Ele já se projeta para conseguir fazer a tabela e fazer a troca de passes para ajudar o Fortaleza a construir o seu gol. Então é importante que ao ganhar a segunda bola, o jogador também não fique lá parado. Ah, já fiz meu papel ali, já ganhei a segunda bola, não vou ficar, não vou fazer mais nada. Então, não é bem assim. Eu acho que é muito interessante que o jogador também dê opções de passe para conseguir construir um ataque promissor. E foi isso que o Robson fez para ajudar o Moisés a tabelar aqui. Ajudar o Moisés a tabelar. O Moisés fazia a jogada depois individual, claro, né? Ele cortou muito bem o zagueiro com a perna esquerda e bateu friamente ali de direita para tirar do castro e fazer um bonito gol. Então, realmente, foi um golaço do Fortaleza, que foi mais eficiente e mereceu a vitória. Então, pessoal, essa foi a análise da vitória do Fortaleza pelo placar de 1 a 0 diante do Corinthians. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, reforço aqui para você deixar o seu like e se inscrever no canal do Tática Didática. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.